Até 760 a vida, meu papá Quero salvar, quero viver Quero salvar, não posso ver Quero viver, quero salvar Até 760 a vida, meu papá Quero salvar, quero viver Santar livros à dignidade, amém propôs Quero salvar, quero viver Quero salvar, quero viver Se quiser, can amis, bíblos Quero salvar, quero salvar Se Deus não amava, quero salvar Vamos salvar, vamos viver Testingar livros à dignidade, amém propôs Amém. 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 Amém.